É absoluto amor Com amor, baby, você pode fazer tudo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Gente Calma que eu vou achar vocês Tô falando com você e tô gravando Vê se tá me vendo, ó Olha aqui, ó, com a mão Não, 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 olha pra direita Ae, fica aí 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 E eu posso dizer que três dias Não tem quase suficiente Para gastar em companhia Ae, fica aí O que 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 é? Vai, fica aí Olha o Colin Firth Vai, 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 vai Olha aqui, ó, ó Vai pra esquerda Vai pra esquerda, vai pra esquerda Esse aqui é o Colin Firth É esse cara do seu lado Tá anotando o celular, tá anotando a direita Tá falando no celular Esquerda agora, esquerda Esse cara Ele concordou melhor ator Eu preciso de companheiro A primeira vez que eu fiz impostor foi com esse cara Que a gente entrava nos casamentos no Brasil E tá aqui, de volta depois de anos Esse meu irmão aqui Que me ajudou nessa parada e a Luísa também Não dá pra acreditar nisso daqui Mas uma missão completa Depois do Michael Jackson no Staples Center Aqui novamente em Los Angeles Entrei, olha isso aqui Obrigado pra todo mundo que sempre acertou no trabalho É animal Dentro do Oscar Fônico na TV, qual será minha próxima missão? Aaaaaah 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 Mãe Entrei no Oscar Entrei Juro Foi bom Deu certo Deu tudo certo Juro Foi bom Deu certo Deu tudo certo Aqui também Eu tô ótimo Não Depois a gente se fala Só tô te ligando Amanhã eu te ligo, tá? Tchau Fala bem Obrigado, obrigado Beijo Aaaaaah